Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta São Paulo Igreja Na cara da inimiga vai samba Desfila com as amigas Vai samba Na cara da inimiga vai samba Desfila com as amigas Que tiro foi esse viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Samba Na cara da inimiga vai samba Desfila com as amigas vai samba Na cara da inimiga vai samba Desfila com as amigas